Jero, você tá um nojo Trape de bandido Jero, Jero na voz Sou o meu Hoje eu acordei os meus sonhos mais cedo Ontem sonhei com aquela tristeza E puxar das quatro e vinte já não dava nenhum efeito Fé batendo, acordo e voa Hoje eu acordei os meus sonhos mais cedo Ontem sonhei com aquela tristeza E puxar das quatro e vinte já não dava nenhum efeito Fé batendo, acordo e voa, acordo e voa A NASA vai ter que esperar eu lançar A Netflix vai ter que esperar A Nike vai ter que esperar O Neymar, Matueto vai ter que esperar M16 e AK Vai esperar o GTA O Talibã Fé no pai porque a guerra é no ar É chuva de bala até de manhã Rockley Coloca o detalhe desse Ray-Ban Macalã Pega esse combo de Jack e maçã Highley Vai pro Macawazak tá lá BMW, Mercedes, Jaguar e Nissan Espera cantar a Lili do Zilã O Bulgari, seja o cheiro de vitória Tem Deus e pé na porta Tô de Tiger, tô de Lala Tô de Tommy, tô de Nike Tô Zilã Essa felicidade Um dia foi um sonho Um dia foi um sonho Acordo e vou lá Hoje acordei os meus sonhos mais cedo Ontem sonhei Com aquela três tempos O chá das quatro e vinte Já não tá fazendo efeito Fé tá tendo Acordo e voa contra o vento Hoje acordei os meus sonhos mais cedo Ontem sonhei Com aquela três tempos O chá das quatro e vinte Já não tá fazendo efeito Fé tá tendo Acordo e voa contra o vento Vida bandida, meu estado civil Pilotar essa XT a mil Me deixou chato De um dia que eu não gasto com pneu Pior, só ando de uma roda no asfalto Olha como tu me deixou Hoje tu me quer De um dia que eu tô chato pra mulher Não espero mais nada de ninguém Off pro amor, pitbull mais novo da gang Meu coração não bate, ele treme O beat bate, ela jam Gata só não goza no meu Nike Supreme Melhor de mim date com a mim mesmo Hoje acordei os meus sonhos mais cedo Ontem sonhei com aquela três tempos O chá das quatro e vinte Já não tá fazendo efeito Fé tá tendo Acordo e voa contra o vento Hoje acordei os meus sonhos mais cedo Ontem sonhei com aquela três tempos O chá das quatro e vinte Já não tá fazendo efeito Fé tá tendo Acorde e voa contra o vento O chá das quatro e vinte O chá das quatro e vinte O chá das quatro e vinte